Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Vundo Boa galera, estamos aqui com o seu Com o nosso ARK Vamos chamar de ARK ARK Bom, então respondendo algumas dúvidas Rapidinho O pessoal falou sobre os gráficos Em relação ao trailer Galera, deixa eu mostrar aqui para vocês Tirar essa dúvida De quem estava falando sobre isso Eu tive que colocar tudo no médium E a maioria das coisas estão no low Então o que você está vendo No vídeo Já tem uma pequena perca de qualidade Por causa da gravação O processo de renderização e tudo mais Perde um pouquinho de qualidade Fora ainda o fato de Estar no médium Tipo, ah Cris, mas pô Sua placa não é igual a do Jean É lá bolada e tal Sim, só que Para você rodar o jogo Às vezes no máximo Você precisa de várias Várias coisas Processador, memória e tal Então Ainda tem o problema do processador Isso acontece muito com o jogo indie Pegando umas pedras no chão, Cris Sabia que dá para pegar pedras no chão também? Como é que pega mesmo nesse jogo? É o Wii? O Wii Ah tá Vou pegar esses tecos Tudo aqui no chão Ah, o pessoal também falou lá Da água, né? Que era só entrar na água Para nadar E aí você bebe água, né? Então eu vou entrar aqui Vamos ver Entrei? É, isso mesmo Estou dando soco aqui na água Aí sim O pessoal deixou a dica lá Beleza, então vamos olhar aqui Olhar o que a gente tem O que eu faço Eu quero apertar o Wii Agora Ah, gente Vamos entrar aqui na Fazer amigo aqui Ah é, vamos ver esse negócio Eu não consigo nem ver teu nome Aqui Eu sei que vai Vou apertar aí Para mim não pressionou nada Deixa eu apertar aí também Ah Foi? Accept Ok Ah, eu tenho que esperar o tempo, né? Tem um tempinho ali Ok Ah, agora você está verde ali para mim Você também Beleza Então o que a gente faz? A gente faz um machado, né, cara? Está tendo um outro probleminha Que é o seguinte Os servidores oficiais estão lotados, né? O pessoal também falou sobre isso Pô, vocês não estão jogando oficial? Estão lotados 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 Absurdamente lotados É muito difícil você conseguir entrar Uma pessoa Então você imagina duas Então a gente está tentando jogar aqui Nos da comunidade Que eles mesmos já estão até Até bem cheios, né, Jair? Sim, tá O servidor está tudo lotado, velho Está uma loucura isso aqui Se não é servidor Tipo, com 10 pessoas não É tudo 20, 30 Sim E parece que o mapa é bem grande também, né, Cris? Sim Bom, então vamos começar aqui O nosso lance de sobrevivência Já deu para a gente aprender aí O mínimo do básico Para não morrer dessa vez Porque o problema era Era a água que estava ferrando com a gente, né? Porque eu não sabia A gente tinha acabado de pegar o jogo Acabado de baixar o jogo Então a gente não sabia absolutamente nada do jogo, né? Para mim aquela gota ali era sangue É que geralmente é, né? É, geralmente é Geralmente a gota significa sangue Mas agora a gente já está no esquema Apareceu um bagulho ali bem grande Para poder upar o level O que é isso? Eu estou pegando madeira Para poder fazer a picareta, Cris Senão a gente toma dano Quando a gente bate na árvore É, eu já fiz a minha aqui Ok, o que eu vou colocar? Comida Água Água não Já aprendi Melidemage Movimento Speed O que eu ponho? Fortitude Eu acho, Cris Que é bom a gente colocar em Food Water, viu? É, né? Desce muito rápido Olha lá o Food e a água descendo Vamos colocar em Food Porque a água a gente é fácil de pegar Sim, botei em Food E agora eu posso escolher aqui O que eu queria fazer Então vamos fazer Isso aqui deve ser bom Fazer a lança Ok, então eu vou colocar para fazer a fogueira Fazer a lança Ok Eu fiz? Aprendi? Ok, cinco pontos E vou aprender também mais o que? Vou aprender o machado Vou aprender a calça aqui, Jean Ok, vou aprender o machado Ah não, peraí Ah, mano Eu quero aprender tanta coisa Vamos devagar Vamos começar Eu vou aprender a fogueira hoje Hoje eu sou que vou aprender a fogueira Beleza Ok Aprendendo algumas coisas Vamos botar aqui as frutinhas aqui Tá Qual que eu não podia comer mesmo? O que você falou? Era a Preta A preta Porque ela é tipo Tipo calmante, sabe? Vamos ver Tá Uma outra coisa que a gente precisa saber Ahn Precisa Pedra Ok Vamos catar pedra É A comida Ela demora muito Pra upar, né? Ontem tá certo Eu dei mole porque Vamos ver Quer dizer Não é que ela demora muito Precisa de bastante fruta, cara Não é o ideal comer, não Ontem a gente pegou a galinha lá E... Dá mais resultado, hein? Aliás Não precisa nem assar Dá pra você comer a galinha E recupera bastante Sim A gente tem que achar mais daqui Que as galinhas lá Pato Dudu Desse lado aqui Achei na tartaruga Será que a gente Encara na tartaruga? Melhor não, né? Vamos ver o level dela Se ela for level 1 A gente bate Porque a gente é level 2 Se for 3, 4 É level 2 É 2 Quer tentar? Eita, tartaruga Então é, 1 de cada lado 1, 2, 3 E já Ela tá mordendo, Cris Batei nela Senta porrada da tartaruga Olha Vamos fazer suco de tartaruga Ela tá vindo atrás de mim Virou pra você Deixa eu bater agora Ih, meu Deus Ela me bateu com o rabo, Cris Eu quebrei o osso Tá vindo outra É 12 Corre, Cris Ok Então vou dar nada daqui Vou tomar água Não tô vendo o que tá acontecendo Também não Tudo bem que ela é lerda É, só tem um pequeno problema, gente Esse tipo de tartaruga Elas nadam Ah, então não vou pra água, não Tô com osso quebrado Aí, o que que eu faço agora? Ih, ferrou, mano Hoje você que vai passar drama aí Socorro, Cris Agora eu entendi seu drama Ok Flint, 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 Flint É tá vindo, Cris Tá vindo? Sim Não traz pra calma, não Tá chovendo, velho Sim Opa, eu quebrei as pedras Caraca, agora eu passo pela pedra, Cris O Cris tá te liberando caminho Pra lá, cara de tartaruga Pô, a tartaruga é miga Pô, essa tartaruga não vai me largar, não, velho Ok, tá falando pra eu fazer uma tocha, velho Como é que faz a tocha? É... O que que é isso? Eu fiz cocô, velho Sem querer, sozinho Falei que fazia sozinho Ontem eu tava cagando Você acha que era eu que tava fazendo Ué, eu não apertei o Z, não Ô, ô, tartaruga Já foi embora Então vamos deixar a gente em paz Falou que eu preciso de tocha Pra pegar recurso agora Ah, é porque você tá com a picareta na mão Você tem que tirar a picareta Tá falando lá, é Use tocha ou os punhos Ufa Ah, melhorou minha perna Tá, então Começa a pegar muita Muita fruta, velho Porque Ah, é Narcoberry, né Ah, Narcoberry Saiu pra outra coisa Pô, eu não sei como é que tira esse treco da minha mão Ô, mano Gente, tem um problema, velho A tartaruga tá nervosa, cara Tá vindo ainda? Tá vindo, mano Ah, tartaruga Desiste, minha filha Ok, deixa eu ver Não dá pra subir na árvore Não dá uma pedra, não Vamos ver aqui O que que eu vou botar aqui Aqui Fruta, 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 fruta Ok Vou pegar a árvore Fazer a fogueira Porque a gente tá com frio Pelo menos eu tô Sim, cara Olha só que porcaria Ferrou Achar uma árvore pra te esconder aqui Aí a gente vai e quebra ela Maldito Tô precisando de madeira Você acha que isso aqui vai funcionar, Cris? Vai, se for Se for Se for É bacana, né Aí, já tem um pique terodátil lá Cara Será que a gente morre tomar dano nesse negócio? Pera aí Vamos ver Se eu upei mais alguma coisa aqui Pá, pá Tá upando O XP tá ganhando sozinho Vamos ver aqui Tem uma fogueira Ai Ai Que isso? A tartaruga, velho Ela tá vindo, Cris Ela não vai desistir, velho Ah, a tartaruga do capeta Tocha O que que eu preciso pra fazer isso? Ela tá indo pro seu rumo, Cris Hã? Ela me largou e virou Foi pro seu rumo Ah, ela foi embora, desistiu Ela deu pra mim e falou Não, Cris, não Não desistiu nada Olha lá pra trás, Cris Pô, mano Vai ficar caçando a gente até o inferno agora? Pô, a gente só encostou nela, velho Essa tartaruga inteligente Por que que eu não consigo? Ah, eu devo precisar de madeira Opa Vamos pegar madeira aqui, então Pra poder fazer a lança Vamos ver Eu fiz a campfire Tchá, tchá Oi, tchá Você consegue fazer também? Eu já fiz Já fez? Sim Coloquei aqui no chão Eu perdi você Eu tava aqui do seu lado Você saiu correndo Pronto, eu fui Volta pra aquela árvore que você acaba de quebrar Ah, tá vendo isso ali Beleza Eu não sei como é que acende isso aqui não, Cris Não? Tem que botar madeira dentro Ah, é Acesso inventário Wood Agora, Light Fire Oh Aí sim O que é isso? Pô, ainda tô com frio Ué Você tá botando a mão na cara, Cris Eu tô olhando aqui minhas coisas Vamos ver Craft table Vamos ver Ah O que é que eu preciso? Vai, pô Ah, tá ali Wood Oito Ah Dead Dedricia Vamos fazer aqui a Beleza Vamos lá Será que ela atira e volta, cara? Ou ela só vai atirar uma? É sacanagem É uma lança, né? Talvez você usa ela Como... Ah, acabou já a madeira aqui? Meu Deus Talvez você usa ela como... Uma coisa mesmo Uma lança, não tipo um jovelinho Mano, fica perto da... Da... Da fuguinha Não quebra essas pedras não Só quando precisar Pra gente poder ter referencial Beleza Talvez você usa essa lança Só pra cutucar mesmo Não pra atacar Tem que ver Pô, velho Essas armas não caem nada de madeira Cris, eu tô compartilhando XP com você Continua trabalhando aí, Gen Vai Vou pegar aqui a fogueira Oh, oh Oh Gen Começou já, né? Eu cagão Mano, eu tô cagando sozinho, velho Nem comi ainda, Ju Olha, a comida estraga, Cris Sério? Sim, passa o mouse em cima dela pra você ver Vai ter lá Spoils, hein? Vai ter um minuto lá Quanto tempo falta Puta, eu vou estragar muito rápido Vamos comer aqui, então Toma aquecidinha Ah Que delícia De fogueira Vai, Gen Trabalha aí pro XP aumentar Olha a lança, velho Ah, fogueira E aí, Cris Essa lança ataca? Como é que é? Vamos ver Não em mim Ah É só de cutucar Sim, é de cutuco Ok, vou pegar mais Ah, Gen O que? Ele lança a lança Só que eu perdi Ah, tá aqui Ó Dá pra pegar de volta? Sim, ufa Como que lança? É diferente? Sim Você segura com o botão direito E ia Lança aqui Viu? Opa Parou de chover sim Que da hora, velho É só passar em cima Parou de chover E eu acho que eu ganhei XP Então vamos lá Comida Uh O que mais que eu posso fazer aqui? Não, não vou fazer mais nada agora Pô, eu preciso de comida, velho Ah, tem 10 pontos? Pera aí Então o que eu não vou fazer? Experiência saindo do processo Machado de De pedra, né? Machado eu já aprendi a fazer Ah, eu vou aprender aqui também Unlearned O que é isso? Not Ok, eu posso escrever num caderno Por que eu quero essa porcaria? Vou fazer uma camisa O que eu quero dizer? Vou fazer não, né? Vou aprender pra gente poder É ter roupa Sim, talvez a roupa Esquenta a gente, né? Sim, faz sentido, né? Vamos pegar aqui Então Mais madeira Vamos acender lá O teco Eu já tô congelando de novo Pô, velho Eu não sei como é que Tira o machado da Da minha mão, velho Eu não consigo pegar as plantinhas Aperta 1 Você botou no 1? Ah, sim Ah Aí sim Ok, agora que eu vou poder pegar a planta Hoje nós estamos espertos, mano Hoje nós estamos espertos E vamos parar na lei, hein? O pessoal dá umas dicas pra gente lá É, eu lembro todos os comentários, velho Lembro todos os comentários Ah, olha O básico já tá Já tá rolando, hein? O básico já tá no papo Já tá rolando Bom, uma das dificuldades, assim É... A gente entrar no servidor E depois, né? Onde entrar em servidor de comunidade é isso Mas eu acho que também o servidor de... Oficial Deve logo, logo Deve estar resetando Porque de uma a uma hora Tá tendo uma... Uma hora não, não, né? Na telecena Mas tá tendo muito update, né, gente? Tá tendo update pra caramba, velho Tipo, tá tendo uns três updates por dia Só hoje mesmo teve uns três, quatro updates Pois é O que é isso aqui? Ó a concha Eles tão arrumando as paradas Olha aí Eu tô com fome, mano De novo Ok, eu já peguei muita planta aqui É sério, mano As frutas... Não dá pra viver de fruta, velho Embora... Tem que achar o pato, velho Embora na vida real dê pra você viver de fruta, mano Aqui não dá Você consegue fazer uma lança dessa aí pra mim? Eu acho que sim, cara Faz aí Pra gente poder caçar Acende aí a madeira, então Olha o fogo aqui Ok Vou ver se eu consigo fazer Caraca, Cris Olha pro mar Tem um bicho nadando lá Uh... Eu preciso de... Olha, 40 Fiber Eu tenho 39 Eu tenho 39 90 Fiber? Sim Vai Me dá, já Toma aí, ó Toma aí É aí o inventário, meu Deus Tá acabando a cara Ai, meu Deus Onde está? Ai Ok Toma aí Tá embaixo de você Ok, eu tenho 15 Azuberry Ok Ok, come esse treco Comecei a fazer aqui a primeira camisa Calma aí Eu acho que essa comida, Cris Ela dá efeito de tempo, viu? Vou fazer mais uma camisa pra você também, Gê Beleza, aí sim Ó Vai ficar a camisada Como é que joga no chão mesmo? É drop, né? Isso Drop item Ô, Cris Ó aí, joguei aí, pega aí Não come... O que é isso? O quê? Joguei no chão a caixa Eu peguei Não come todas as frutinhas de uma vez, não, Cris Porque parece que é por tempo, viu? Ah Ah, é? Sim Ó Ó Ó Olha aí O que é isso? Tá subindo pra mim, cara? Que coisa esquisita É... Falta a lança, né? Ah, então a lança eu preciso de madeira Você tem aí? Ih, acabei de colocar no fogo Sim, é isso mesmo, véi As frutinhas tá recuperando até bastante É? Sim Você come de uma em uma Espera acabar o efeito dela Saquei Lá na esquerda vai mostrar um pernilzinho subindo Nas tetas pra cima Sim Enquanto tiver aquilo não pode comer outra coisa Saquei Manda aí, madeira Aí tem umas frutinhas que acabam muito rápido Manda aí, manda aí, madeira Ok, vamos ver quantas madeiras Eu tenho duas Quantas que precisa? Sim, duas tá bom Vem Vou pegar mais Tipo, aquela azul berry Ela fica um tempão lá curando Hum Tem que precisar aqui Vou usar a lança Ok Ou não, Cris Eu acho que acumula, viu? Eu não sei, mano Se você tá falando Ah, e agora? Como é que eu explito? Ela ficou Junto com a sua? Sim E agora? Como é que eu explito esse negócio? Você já aprendeu a explitar? Não Vou ver, botando direito O meu inventário tá cheio, velho Deixa eu botar na mão, quem sabe Ah, eu posso ter várias ali Pra ele ficar lançando Ah Isso aqui Pô, como é que eu Vou jogar uma no chão Vamos ver se vai Só uma Não dá Não consigo dropar, velho Shift É shift Você dá shift e clica Ah Very good Olha só Ai, meu Deus Quase que eu comi a nuckleberry aqui Quase que eu fico narcótico aqui, Cris Ó, Gen, eu joguei aqui no chão, eu acho Vê aí Não? Não Pô, mano Ah, tem que dropar Eu tô arrastando Você é burro Pega aí Hum, cachatão Aqui, agora vamos equipar isso aqui e Já tá vindo a tartaruga aqui Ah, não Diga que nem que é a tartaruga de novo Acesso ao inventário Ó Vamos botar aqui a Ó, fez charcoal Esse charcoal não dá pra usar como coisa Bom, vamos deixar por enquanto lá sim E Light fire Vai, Gen, vamos tentar matar Ó, já sabe então, né Não pode Ô, Gen O quê? Gen Tem alguém mais que é a tartaruga Cadê? Você vai comer ela? Eu não sei, Gen Esse é amigo, Cris Será que ele é o que é esse negócio? Cuidado É o level 9, velho Vamos vazar daí, larga a tartaruga Vem que tem outra aqui atrás, perdida, ó Como? Esse aqui tá sem ninguém É, mas vamos É, então vamos matar ela lá Vamos tentar, vai Calma aí, me explica Como que funciona essa lança mesmo? Só clicar com a esquerda? Não joga a lança Vai ficar cravada no bicho Ok, mas como que joga? É o direito Aí tem que ficar segurando E aí depois solta Não aperta o direito Só o esquerdo Só o esquerdo Vamos lá Então vai Vamos ver o 8 Não, não, não Não Vamos tomar água aqui Ah lá, lá no nosso fogo, Cris Tão usando a nossa fogueira Mentira Sério? Que level que é essa daí? Vamos ver Dois Ela mesmo, já Vai E a outra lá Não vai vir não? Senta o espeto nela, vai Dá uma e sai Dá uma Aí sai Ela vai morder Aí você dá ali Isso Agora ela virou pra você Agora ela virou pra você Ih, o Spear quebrou Sério? Ai meu Deus Ai, me bateu Sai daqui a tartaruga Tá correndo, Cris Como você corre assim a tartaruga? Ok, virou Ih, a minha quebrou também Pega uma porcareta agora Pô, que tartaruga do capeta, velho Cadê? Não mostra o HP dela não Essa maldita Sei lá Mano, eu tô meio tonto Já Já Cuidado com o bichão lá Cuidado com a outra tartaruga Tá vindo outra? Não Mas não deixa ele pro rumo dela não Ok Ai, me bateu mesmo longe, velho Caraca, velho Ih, quebrou meu osso de novo Eu tô ficando tonto aqui Ok Pô, a gente é level 3, tartaruga Pô, bate nessa tartaruga aí Eu não quero morrer, já Ai, eu vou morrer, velho Morri Ok Tartaruga, é Dá tempo de pedir desculpa ainda? Não? Vamos conversar Você apagou o meu fogo Como é que... O Jean renasce? Renasci, vamos ver onde eu vou nascer Meu Deus Tartaruga Pô, tartaruga Tô vendo, eu nasci perto Sério? Sim Tá me vendo? Tô vendo um fogo E uma tartaruga correndo E você correndo em volta dela Ai, como é que você tá vendo fogo? Não tem fogo aqui não, mas tudo bem Então você deve estar aqui Ó, o fogo apagou, bugou Ah, então tá certo Então é aqui mesmo Onde você tá? Onde você tá? Chegando Chegando Ah, tô vendo você Ok Pô, a gente veio longeão agora o nome, velho Da hora Eita, tartaruga Ok, eu vou tentar correr Nossa, quebrou a Jean Dá uma porrada nela, por favor A gente não sabe fazer vantagem ainda Só continua correndo Ih, você virou pra mim Agora corre, Cris Corre Que uma hora você arruma sozinho Sério? Sim Sim, mas eu não tenho mais comida Eu vou morrer também Vai pegando as coisas Vamos tomar água Água é sempre bom, né? Será que água alimenta? Água A gente barriga Ah, eu devia alimentar, né? Sim Minerais Bebi muita água pra alimentar com água Eu cresci Ó, tô só vendo Tá vindo atrás de mim? Sim, virou Me largou, velho Bate nela Ela largou, largou a gente, Cris Ah, não Ela tá desceudando a volta Que atrevida Isso Isso, vem pra mim Pra mim aqui, ô Pra mim, animal de teta Tô te batendo É pra você vir Isso, é, virou Ah, ele come três de uma vez Se você pegar um monte de fruta Eu só cliquei uma vez Sim, mas acumula, eu acho, viu, Cris Porque eu comi um monte aqui Ficou um tempão Comi só um, acabou rapidão Aí eu caguei, Jean No meio das árvores Acabou o gol na moita Aí, Cris Saiu na moita Ok Tartaruga tá aqui Você tá vindo pra cá, Cris Vem pra cá, não Eu tô andando em volta do tronco Com a tartaruga Ela subiu no tronco Por que a gente foi me chegar Pô, é level dois, velho Você devia morrer mais fácil, a tartaruga Ok Pô, ela vira Fence que vai desistindo Em volta Tá indo pra você, Cris Por que? Pra mim Sai fora Eu tô comendo fruta aqui Ai Pô, tartaruga O corpo do Jean aqui Meu corpo tá aí? Sim Sua roupa também tá aqui, Jean Ok Decore aí onde você é meu corpo Ok, eu vou correr aí, Cris Tô correndo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Então pega aí Vamos ver se teu corpo não sumiu Ok Que leve você tá Como é que eu pego? Vê a tartaruga aí, Cris Ela tá vindo, Jean Bichão tá vindo, Jean Bichão tá vindo Vai chegar Tá chegando Tá chegando Ela tá vindo em mim Meu Deus Eu não consegui pegar nada, velho Mano A gente tem que descobrir como é que usa essas frutas, cara Sério Porque tem alguma coisa errada A gente não entendeu isso aqui ainda Não é comer um monte, velho Fica um tempão Ou comer uma Aí o negócio sobe Vamos ver O negócio sobe Sobe muito pouquinho, velho É, acumula sim Comer um monte Fica lá um tempão Sim Ai, o tartaruga tá aí, Cris Te bateu Ué, nem me avisou, vagabundo Eu não vi não Eu tava pegando meus itens Eu não tava conseguindo pegar Tava apanhando Caraca Pô, Cris, ó Nunca mais vou mexer com o tartaruga Pô, mano Tem que ficar um século Pegando o negócio Mano, como é que a gente vai fazer agora? Bígito capeta Coloca a camisa Coloca a camisa Cadê a camisa? Cadê ela? Cadê ela aqui? Pronto, coloquei Ó Agora sim Acho que ela desistiu agora, hein Sim Mano, então é o seguinte A gente vai ter que fazer sabe o que, Jé? Na dificuldade Milhares de lanças, velho Sim, velho Talvez com lança a gente consiga matar ela Um monte de lança, velho Fica lançando, mas aí é tenso Precisa só de madeira pra fazer a lança? É, mais outras coisas Vou pegar bastante madeira aqui, então Tô pegando tete aqui também Ó lá Tá falando ali, é... Shared XP com Cris Ó Tá aparecendo aí pra você também, isso? Sim Vou ligar até ali em cima Espero que esteja ganhando XP também Não, só eu tô dentro Passei de level Pô, quando passa de level Devia coisar Bom, isso é uma coisa assim Que o jogo tá Tá em alpha, né Então, tem alpha Tá em level access É... Ok, o que eu perdi mais a fazer? Então... O que é isso aqui? Dorme, o que é isso? Pronto Ok Vou fazer um bagulho aqui que é chão Ah, pronto Foundation Acho que sim Caraca Ok, e o peito também Bom, o personagem fica cagando Eu não quero É mó cagão isso, cara Isso é uma coisa que o pessoal reclamou um pouco Que tá muito hardcore Essa parte da alimentação Não tá muito Porque... Se a gente for parar pra pensar Realmente você não vai ficar comendo fruto o dia inteiro É... Não tem jeito, mano A gente aqui já... Caganeira É, realmente eu tô cagando É, tá cagando bastante Tu tá, entrou, tá saindo Rapidão Sim, mano, olha lá Você tem que ficar o tempo todo pegando o negócio É... A gente vai ter que pegar comida mesmo, gente Então vamos... Vamos embora Vamos abandonar essa fogueira, velho E pegando planta É assim que a gente vai sobreviver É... Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.